16 de janeiro, São Marcelo I, Papa Marcelo nasce em Roma no ano de 255, vai ser eleito Papa a 27 de maio de 308 e vai governar a igreja somente por sete meses, sendo martirizado dia 16 de janeiro de 309. São Marcelo vai ser um grande defensor da igreja e vai exortar os imperadores, principalmente pelas crueldades que eles exerciam contra os cristãos. Também vai ser muito duro com os lapsos. Os lapsos eram pessoas que aceitavam cristãos, que aceitavam oferecer sacrifício aos deuses para não serem mortos, para não serem martirizados. Assim, esses acabavam dando um contra-testemunho de fé. São Marcelo vai ser muito duro com essas pessoas, exortando-os à verdadeira fé, exortando-os à permanência firme e fiel na verdadeira doutrina e não oferecer sacrifício aos ídolos romanos. O Papa Marcelo é martirizado em Roma no dia 16 de janeiro de 309 e foi sepultado no cemitério de Priscila, depois seus restos mortais foram transferidos para a casa de uma viúva chamada Luciana, onde posteriormente, sobre essa casa, será construída uma igreja dedicada a São Marcelo. São Marcelo I, rogai por nós. Amém.